Papo de Almoço Dani Ramuri Também Angélica Ribeiro, Natan Rodrigues Fábio Mota Todo mundo participando do nosso Papo de Almoço Obrigada gente, obrigada pelas mensagens Pelos comentários, pela participação de vocês Estamos ligadinhos também Em todas essas mensagens por aqui Um beijo especial Então a gente continua com o nosso Papo de Almoço Fabiola, não sei se você já percebeu Fabiola Nascimento está aqui com a gente Também a Eda Fagundes Estamos ao vivo no Facebook Dá tchau aí, dá tchau aí A minha direita é a Fabiola Nascimento A minha esquerda é a Eda Fagundes Mais a direita ainda aí O Camaria, parabéns pra vocês Pelo trabalho Sensacional, obrigada pela participação O que foi? Estão perdidas? É ali Eu sou rir É ali Cobre o cofrinho, sorrir, tá tudo certo Tá tudo sendo filmado Olha aqui Então o nosso programa agora está completo E o Camaria chegou para nos completar Bom dia, meu povo Aê Maravilha Então agora a gente continua aqui com o nosso bate-papo Não sei se vocês já perceberam Papo de almoço, muito papo, pouco almoço Mas tudo bem, não tem problema Fica o recado pra nossa produção Eu quero saber o seguinte Fabiola Nascimento, eu preciso fazer uma pergunta aqui Que um ouvinte mandou A Cristina de Recife Ela participou e quer saber o seguinte Quando você descobriu que tinha facilidade para interpretar papéis cômicos? Nossa, eu não sei Não descobriu ainda Descobri Nem sabia Nem sabia o que eu fazia Ela está te dizendo isso agora A Cristina de Recife Eu não sei Acho que é uma Na realidade eu comecei fazendo teatro pra criança E o teatro pra criança é o lugar onde você tem toda a possibilidade de improviso E a criança também tem um controle remoto na mão, né? Se ela te curte, ela fica com você Se dez segundos ela não gostou, ela te dá as costas E outra E não tem cerimônia, não Não, não tem caô, não Não gostou, ficou Não gostou, mudou Gostou, ficou Com aquela transparência E aí a peça pra criança A gente sempre vai mais pra esse lado do palhaço A graça Mais engraçada Então eu fiz isso durante cinco anos direto da minha vida Assim, teatro pra criança E ali eu aprendi muito a brincar com improviso E na realidade eu sou uma pessoa também Que tem um bom humor, assim, com a vida Eu acho que também reflete um pouco Da sua natureza também, no seu trabalho Adoro meu pezinho no drama E adoro meu pezinho na comédia Gosto dos dois espaços Que bom que ela gosta Ela gosta? Ela gosta, ela gosta Ela te informou então que você descobriu isso E ela te aprovou já Já descobriu, já aprovou Eda, a criança, o público infantil É um público diferenciado? É, é um público diferenciado É um público diferenciado em todos os sentidos Sim Ele é diferenciado por isso que vocês estão falando Eles não têm essa máscara social Então eles não estão constrangidos nem um pouco Se o ator em cena vai se sentir mal Porque ele vai levantar Ou ele vai começar a jogar pipoca no que está atrás E ele é diferenciado também Naquilo que a gente vai oferecer a ele No critério daquilo que a gente vai oferecer a ele Nesse momento agora tem uma polêmica aí Estourando que não tem como comentar Que é a exposição em São Paulo E tem os que são contra Tem os que são a favor Enfim Mas de qualquer forma Há de se ter muito cuidado Com a infância de modo geral E com o conteúdo artístico Já que estamos falando de arte Que a gente vai apresentar Claro, isso também faz parte dos pais Você leva o seu filho onde você quer que ele esteja Então assim Se você não quer que seu filho veja Não, leve Sabe o que está rolando Saiba que o mundo é Senão você vai aprisionar todo mundo É Bom, vamos lá É Seguinte, gente Ela mora no México Sim, senhora Me corrija se eu estiver errada Delícia Eu dissei muito sobre você Mora no México Chegou aqui no Rio Para apenas 4 dias de gravação Aquela coisa em papum Exatamente É isso Uma malinha para ficar 12 dias Exatamente E aí o que aconteceu? Ilka Desculpa, a Fabiola golfou, gente Deu uma golfada Eu me afoguei E veio para ficar com uma malinha Isso, está achando que rádio ninguém vê Hoje em dia na modernidade E vê tudo Acabei de dizer que está mal vindo Desculpa, gente Está no Facebook Realmente Só dá tiro certo Não está Obrigada, amor No México No México, aonde? Cidade do México? Cidade do México É mesmo? Onde tem terremoto mesmo Caramba Acabou de ter uma imenso Fui de terremoto no México Encontrei guerra no Rio Nossa Fui certo Mas Ilka, fala aí Você veio então para ficar 4 dias O convite para a novela Veio nesse sentido Uma participação de 4 dias Tira o rápido É, e aí eu aproveitei Pensei, vou visitar minha família Vou visitar meus amigos Já tinha pelo menos 7 meses Que eu não via E aí foi uma grata surpresa Porque cheguei aqui O núcleo que estava começando na novela Estava estreando na novela Caiu no gosto do público Bombou? Bombou A gente foi pico de bop na novela Foi o assunto mais comentado no Twitter E aí não me deixaram embora Te prenderam? Me prenderam Me prenderam nesse morro aí Que sorte Não, e tem Negeba, né? A junta A gente tem que falar do Jonathan Que é um ator que faz o Sabiá Cara, que ator Eu conheço ele desde de Força Tarefa Ele fez uma participação Ele arrasava E é lindo ver um ator como ele Ganhando espaço também Muito legal É, mas eu acho que o ganho mesmo É do núcleo no geral Todo mundo que está integrando ali É, veio despretensiosamente Todo mundo Eu, o Jonathan É, o Kikito Todo mundo foi convidado Para uma participação pequena Foi crescendo E foi crescendo gradualmente, claro Com a Glória dando esse espaço para a gente A equipe de direção Que dá um espaço para a gente De criar e improvisar Que é muito importante E aí caiu no gosto do público E virou sucesso A gente falou muito de Avenida Brasil Que a Fabíola brilhou Como uma das maiores dos últimos tempos Todos os tempos, né? E desde Avenida Brasil A Força do Querer É a que dá mais ibope É a que é campeã de ibope Desde Avenida Brasil É mesmo? E muito por... Estou estudando essa informação agora Que é muito conteúdo também E, Eda Isso que a Ilka falou Tem muito o que a gente disse De Avenida Brasil, né? Essa identificação com o povo, né? Com o povão mesmo Com o telespectador Você vê que é uma história real É palpável Não é distante Não é aquela coisa De botar num pedestal E se distanciar Muito pelo contrário Isso acontece na vida real Vocês estão levando com muita naturalidade E tem os mesmos arquétipos E tem os mesmos arquétipos do outro Sim Quer dizer, tem a graça Tem a maldade Tem a violência Tem a bandidagem Tem a violência Tem a humanidade Tem a humanidade Tem a humanidade A gente está levando É um mix O que está acontecendo Agora quase que em tempo real Na Rocinha Impressionante Impressionante Então quando a gente assiste a novela Parece que é uma extensão Do Jornal Nacional É, impressionante É uma loucura E a maneira como a gente está mostrando Como a direção Tem montado as cenas E como a Glória tem escrito É... Está muito real É, muito E para a gente é muito delicado E em certo modo É doloroso Eu queria que você ouvisse aqui Um áudio que a gente tem Por favor De um momento muito delicado Na sua vida Por favor Solta, Claudinho Perdi Quietinho aí Vai, mão pra cima Mão pra cima É sem esculaxe Parado, mão pra cima Parado, vai Sem esculaxe Mão na cabeça Vambora Perdi, perdi Cobre aqui Perdi Perdi Quietinho aí Visão que eu vou te passar É o seguinte Você está preso E isso Voltamos Voltamos à era da novela no rádio É Sensacional Intensa aqui Eu assisti esse pedaço Sabiá Meu marido sendo preso Que bom, né Que bom Eu acho Pessoa sensata É isso aí Sem esculaxe Sem esculaxe Perdi Sem esculaxe Como está sendo a repercussão Nas ruas Mais do que nas ruas Porque Sendo muito honesta A Alessia Ela tem uma composição De roupa De modo de falar Até no tom da voz Eu faço Diferente As pessoas Demoram muito A me reconhecer Quando eu estou do lado Do Negueba Não, é impossível Já faz aquele Já liga direto Mas nas redes sociais É uma loucura Eu estou Vendo dia a dia Como que Muito carinho Muito carinho Muita admiração E a minha personagem Nem é tão boazinha assim Mas a gente Tanto o Negueba Que vem com um personagem Que em teoria Seria um vilão Eles são humanos Eles são muito humanos Sim, são reais Você conhece essas pessoas na rua Você sabe que elas existem Exatamente Você sabe quem é quem Aproxima muito Nem todo mundo Nem todo mundo é só a escuridão Nem todo mundo é só a luz Com certeza Bom, a gente acabou entrando Nesse assunto Porque não tem como Não falar com vocês Sobre isso Brinda Brasil Força do Querer E BOP Identificação E público Mas eu queria entrar agora No assunto do momento Do programa de hoje Que é Carreira versus maternidade É um assunto Muito atual Que cada vez a gente fala mais Aqui no Papo de Almoço Também Com a Eda Fagundes Queria saber de vocês Como vocês encaram isso A gente vive numa sociedade Que julga muito Cobra muito Dá muito pitaco Muito conselho Entra na vida das pessoas E não tem como fugir Daquela tradição Da família A mulher tem que ser mãe Tem que ser mãe Só sendo mãe Não pode trabalhar Quem trabalha fora É julgado Enfim Isso tá mudando bastante Felizmente Quem trabalha também é mãe E quem não é mãe Também é mulher Então O importante é Ser humano Um bom ser humano Eu acho que esse é o principal Mas dentro desse tema Como vocês acham Que é possível Equilibrar tudo isso Vocês não são mães Ainda não E trabalham bastante Fora de casa Muito E se julgam por isso Pensam nisso Quando eu for mãe Vou trabalhar menos Vou ficar mais em casa Como é que eles trabalham Na cabeça de vocês Bom Eu posso falar por mim Que eu acho que filho Vem pra somar Pra ser uma coisa legal Divertida Bacana Eu acho que tem Qualidade de tempo E não quantidade de tempo Eu acho que Criar uma criança hoje É uma tarefa Bem difícil Eu acho que você tem Que ter um parceiro Incrível Pra ter um filho Independente se Esse relacionamento Vai se estender Mas o pai é pra sempre Então antes Pensem bem Nessa escolha Eu acho que o filho Vem junto Vem debaixo do braço Minha vida inteira Foi assim Minha mãe me criou assim Eu cresci em bar Cresci em restaurante Lanchonete Ela trabalhava Então assim A gente sempre teve comércio E eu cresci dentro do comércio Isso não me fez Uma pessoa pior Nem melhor Nem nada Me deu uma visão De vida ótima Então eu acho que O filho vem junto Cola na sua onda Eu só não tive filho Até hoje Por conta disso mesmo Quem será o pai Dessa criança É porque Não é porque Eu vou parar minha carreira Eu não vou parar minha carreira nunca Eu vou trabalhar sempre E eu posso trabalhar grávida Não grávida Com criança na coxia Isso não é uma questão Pra mim mesmo Nunca foi E a gente faz tanta coisa junto A gente faz Tanto e tanto trabalho Um dia você tá no cinema Um dia você tá viajando Um dia você tá na peça Um dia você tá na novela Acho que a gente consegue Ter uma infra bacana Assim Eu não tenho família No Rio de Janeiro Mas eu tenho a família Inteira do Emílio Então assim Eu sempre me sinto Muito protegida Acolhida Então nunca foi uma questão De parar a carreira Pra mim isso não existe Uma coisa não elimina a outra Obviamente De jeito nenhum O que falar O que falar depois Depois de fila Nascimento Faço bem A minha marinha de palavras Que louca A pessoa começar a falar E não para mais Eu concordo plenamente E acho que Que filho tem que ser Uma escolha Uma escolha muito bem pensada É uma decisão É um brinquedinho Que você vai ter a vida inteira É uma promissória em branco Eu digo Assinada Exatamente E as pessoas Têm o costume de perguntar Ai mas que mundo A gente vai deixar Para os nossos filhos A minha pergunta é inversa Que filhos a gente vai deixar Para esse mundo Que me parece Não está funcionando muito bem Justamente porque As pessoinhas estão muito Muito dodós Justamente pela educação Que tiveram Pela estrutura familiar Que tiveram Então eu sempre pensei nisso Em que pessoa Que eu quero deixar aqui E se é que vai rolar Sempre foi meu sonho Ser mãe Eu acho que eu nasci Com essa certeza Que eu queria muito ser mãe O teu filho deve ser uma onda Você tem né É e gerar Minha mãe é adotada Eu acho o máximo Quem tem essa escolha Mas eu sinto a necessidade De gerar Dentro do meu corpo E viver essa experiência Deve ser incrível Não deve ter palavra Para mensurar É tudo isso Que vocês estão falando É realmente isso É deve ser muito doido Tanto gerar Quanto criar Você dá um amor Você descobrir É Já começa por aí Exatamente Deixa a TV ligada O ar condicionado Aquele ventilador É você fica tipo Pensando naquele bichinho Naquele serzinho vivo 24 horas por dia E aí um filho É muito maior Do que isso Tem uma questão hoje Que eu acho Que é Da mulher Que é ir jogando Para frente A maternidade Então isso é uma questão Quer dizer Primeira carreira Porque a gente quer Porque a gente quer Se firmar Evidentemente E o tempo vai passando E as coisas Mais complicadas E aí muitas vezes Não se dá conta Como se esse tempo Fosse infinito E não é Para a maternidade Para a maternidade Que eu digo Biológica Mas a gente tem Mas a gente tem Ajuda da medicina Hoje Você pode congelar Seus óvulos E aí Cada vez mais Se usa esse artifício Do congelamento De óvulos E tem adotar também Uma criança Que é o amor Que nasce ali Porque o amor Ele é convivência Sim, é isso Acho que a experiência Da maternidade Seja biológica Seja por adoção Seja congelando óvulos Seja inseminação É você dar o amor Que você tem E distribuir E criar uma pessoa Um ser humano Para o mundo É isso Você preparar Para que talvez Os nossos filhos Sintam o cheiro De um mundo melhor Mas os netos Poderem viver Com certeza No mundo melhor E essa parte A gente começa a fazer Desde já Com a gente Nesse momento Vou para um rápido intervalo E volto já já